A vítima que prefere não se identificar trabalha como porteira em uma escola e também faz faxinas como diarista. Ela conta que passou meses procurando por um imóvel que lhe agradasse e coubesse no orçamento da família. Assim que encontrou, recebeu a indicação de uma corretora, a quem depositou toda a confiança. Aproveitou assim da minha inocência também, porque eu coloquei a minha total confiança nela, por ela ter sido apresentada a mim e deixei tudo por conta dela, tudo que ela estava fazendo, falando. O dinheiro usado para comprar a casa era fruto de uma herança. A princípio, as negociações ocorreram dentro do normal, mas logo vieram alguns pedidos de valores suspeitos. Essas fotos são dos comprovantes de depósitos feitos pela vítima na conta, que seria do filho da corretora. Um depósito no valor de 14 mil reais e outro de 15 mil reais. Olhou o que eu tinha na conta e ela foi pedindo tudo. Os 80 mil que eu tinha na conta, foi os 80 mil que praticamente eu fiquei sem. Por enquanto, o processo de financiamento da casa ainda está em andamento. Mas sem o dinheiro que passou para a corretora, a vítima tem medo de perder o imóvel. Ainda faltam algumas taxas para serem pagas e também o restante do valor da entrada a ser passado para o vendedor. A suspeita foi denunciada ao Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E o caso também está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. O advogado da diarista explicou que os pagamentos solicitados pela corretora não poderiam ter sido depositados na conta dela ou de terceiros. A corretora, além de receber o valor da entrada com a comissão, a corretora começou a falar para ela que ela tinha que pagar taxas de cartório. Via de regra, esses pagamentos são feitos pela compradora no momento que você vai averbar o imóvel. Então, você não tem que pagar nada a mais e muito menos para a conta da corretora. A mulher ainda tem esperança de que tudo se resolva, mas se sente chateada em saber que existem pessoas que se aproveitam da simplicidade de outras. Estou triste, decepcionada, porque eu confiei numa pessoa, a pessoa me passou a perna. E é angustiada também, né? Porque como que eu vou fazer daqui para frente?